Fala aí galera tudo bom com vocês? Vou mostrar aqui para vocês o cavalete que eu tô fazendo aqui com o pneu que eu vi no canal DNA Nunes e em outros canais aí é cavaletezinho de pneu muito bom arrumei dois pneus lá em casa e aí tô aqui provisionando aqui para mais logo levar ali no apiaro tô aqui na fazenda fazenda paraíso no canal paraíso das abelhas tô aqui fazendo os cavaletezinho mais tarde vou ali na apiaro ver se tem algum melzinho por lá se tiver mel vou filmar para vocês verem e cavaletezinho muito bom apresento ele aqui para vocês tô aqui cortando ele só que eu só vou pregar lá porque eu tenho que levar no carro né meu carro não tem carroceria e eu vou mostrar aqui para vocês aqui minha invenção aí galera o cavaletezinho e aí e essas madeira aqui muito resistente só botei três pé ele não tá pregado aqui ainda porque eu só vou pregar lá na piada né que eu vou desmontar aqui deixa eu levantar aqui para vocês verem para bem aqui mostrar para vocês verem embaixo e aí ó vou pregar aqui igual eles mostraram no vídeo deles achei super top aqui ficou um pouco mais grosso era bom se fosse toda mais grossa sem a madeira mas como eu só achei esses pau aqui improvisado esse pneu estava aqui rodando aqui na fazenda eu perguntei se eu podia pegar o cara disse que eu podia então fazer um cavalete aqui bom de nada agora se fosse toda nessa grossura aqui ficava bom é de todas as invenções que eu vi eu não vi nenhuma alternativa que eu me agradasse para fazer a questão do colocar um anti-formiga né para as formigas não subir e tal eu vou colocar assim mesmo então a gente acompanha esses canal aí é para aprender coisa boa né eu gosto de sempre de tá aprendendo e tudo que eu tô vendo eu gosto de testar porque é bom a gente ver funcionando né e o negócio não é só teoria não tem que ter a prática se a gente ver um vídeo só por ver também não vai adiantar né a gente tem que ver para praticar então é isso aí tá aí o cavalete sim cavalete de cavalete de pneu reaproveitando pneus velhos e é isso aí então galera é isso aí se você gostou deixa seu joinha se inscreva no nosso canal aí divulga e vamos juntos crescer o mundo da apicultura é para que possamos divulgar aí para esse brasil já aí para que mais pessoas possam ingressar nesse mundo que é muito bom natureza é coisa de deus mexer com a abelha é muito bom para mim isso aqui é terapia hoje eu tô aqui na fazenda meu apiário fica um pouco longe da cidade e fica meio ruim mas sempre que eu venho aqui eu eu gravo vídeo aqui para vocês e seja muito bem vindo aqueles que estão chegando agora muito obrigado aqueles que têm assistido meus vídeos obrigado aqueles que estão se inscrevendo aqueles que já estão inscritos meu abraço para todos vocês apicultou humilde Josué Batista e Araguaína Tocantins para o Brasil é nóis um abraço é não é é é é é é é Tchau, tchau.